Bom telespectadores, a Pormade, o maior fabricante de portas prontas do nosso país, está causando o maior furor aqui na entrada da Feicon 2019. Nós estamos aqui num ponto estratégico, onde o showroom da Pormade justamente está aqui para demonstrar e mostrar para os visitantes da Feicon todas as possibilidades que a Pormade vai levar para o nosso Brasil afora com esse primeiro showroom móvel da Pormade. Como é que foi essa ideia, Daniel Zini, que é o diretor comercial da Pormade? Essa ideia é o ponto de apoio do arquiteto, instalador, que está lá fazendo a venda do projeto ou da instalação da porta. E aqui a feira é um ponto de encontro, instaladores, mestres de obras, engenheiros, arquitetos, Então o nosso caminhão mostra bem o que nós temos de papel de parede, de piso vinílico, as fechaduras que nós temos com a nossa marca e com a porta em si, com vários acabamentos, acabamentos em madeira, acabamento branco e a nova porta agora preta, coisa mais linda com a fechadura na cor... Ouro rosê. Ouro rosê, obrigado. É uma porta que eu adorei, eu já sei porque eu bati o olho nessa porta, Claudio, eu achei que é uma das portas mais chiques que eu já vi até hoje. A pintura fosca, preto fosco, com a maçaneta ouro rosê. E nós estamos entrando agora no mercado consumidor final e fazendo uma parceria com os instaladores, porque a porta é porta quando ela abre e fecha. Então essas estão indo a uns dois ônibus por dia de instaladores em União da Vitória, arquitetos também que especificam, né? Porque todo mundo quer uma coisa de alta qualidade e pagar menos. e as lojas têm um imposto em cascata e todo mundo quer direto do consumidor final. Vai direto do fabricante para o consumidor final. Você tira aí uma... O custo, né? O custo que é o imposto em cascata. Nesse país que a gente precisa depois da reforma da Previdência pensar na reforma tributária. E todo mundo quer também pagar junto com a instalação, quer a porta abrindo e fechando, por isso a parceria com os instaladores, porque a porta é porta quando ela abre e fecha. Bom, a Beatriz, vocês já conhecem a Beatriz Bobuc, né? Que é a CMO da Pormade, né? A Chef Marketing Officer. E ela faz um trabalho, eu acredito, que cada vez mais a Pormade fica mais conhecida e fica mais atestada por quem usa a Pormade. Porque uma coisa é você conhecer uma marca, outra coisa é quando você realmente experimenta a marca. E você começa a conhecer a Pormade a partir da instalação da porta pronta na sua casa. Daí você fica, fala, pô, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Então, nós estamos na loja online, vendendo pela internet, mas agora tem o caminhão para dar esse reforço, né? Para você conhecer a porta, ver que ela tem borracha amortecedora, ver que o nosso rodapé pode passar fio, ver que ela é a prova d'água, a prova de cupim. É um super produto com preço, assim, muito acessível. E aí nós vamos conseguir, inclusive, fazer vendas dentro do caminhão, porque vai ter um totem pela internet, toda venda é feita na plataforma. O totem que estamos aqui no Standard Pormade vai estar também? Vai estar no caminhão. Então, toda venda é feita na plataforma e o produto sai da indústria para a casa do consumidor. Então, nós atravessamos, nós evitamos que ele suba no caminhão, desça num depósito, suba de novo e desça na casa do cliente, né? Então, você evita despesas e, principalmente, você evita muitos danos no produto, no transporte, no manuseio. E aí, baixa o custo e aumenta a qualidade, né? E essa parceria... Então, a gente quer ir até os instaladores e aí você ir até os instaladores com um caminhão desse, com todos os produtos funcionando, instalados, bonitos, né? Beatriz, vocês já traçaram no Brasil por onde vocês vão começar a visitação com o caminhão? Porque vai todo mundo querer que o caminhão esteja lá no seu local, seja lá em Osasco, né? Seja em outros pontos do Brasil. Então, mas aí o Cláudio já arranchou a solução, né? Nós já estamos produzindo... Mais dez caminhões. Mais dez caminhões, Cláudio. E a parceria com os instaladores é que o instalador, inclusive, ele vê o que é que a residência realmente precisa, que tipo de porta, tirar as medidas, o arquiteto também, porque o cliente não sabe o que ele quer, porque ele não sabe tudo o que ele pode querer. Então, essa é a parceria com os instaladores e arquitetos. Daniel Zini, Cláudio Zini e a Beatriz Bobuc. Muito obrigado, viu? Obrigada, Otávio. Obrigado, Otávio. Valeu. A gente continua daqui da Feicon. Não saia daí.